Música Só sei que eu pensei demais Minha ideia não voltei atrás Eu não Tudo que você gostava eu descobri Era tudo tão difícil Que eu queria conseguir Oh baby, como dizer Me lembro o quanto já que eu fiz Desse até mil coisas que eu não quis Não quis Fiz até vestidos novos pra te ver Fiz poema de mil histórias Mas eu tinha que vencer Oh baby, como dizer Pensar Como eu pensei Tentar Como eu também tentei Tentei Eu já estava enlouquecendo Quando enfim Consegui fazer você Lutar em mim O que eu queria dizer Mas vou dizer Eu já estou enlouquecendo Pensar, quando eu pensei Tentar, quando eu também tentei Tentei Eu já estava enlouquecendo quando, enfim Consegui fazer você notar em mim O que eu queria dizer Que eu mais vou dizer Eu já estava enlouquecendo quando, enfim 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 Eu já estava enlouquecendo quando, enfim